Agora tem a Camila Rodrigues que vai mostrar pra gente, na quarta-feira, nós mostramos aqui no Balanço Geral um acidente ali nesse cruzamento, essa esquina do Crimeia Oeste, aqui em Goiânia. A Camila agora vai dizer pra gente, fizeram alguma coisa, mudou alguma coisa depois que nós estivemos aí, Camila? Pois é, Aloares, quero lembrar o telespectador que a gente já esteve aqui, né, mostrando a reclamação dos moradores aqui da região, porque é um cruzamento bastante perigoso, a gente interliga aqui, né, Campinas, ali a Goiás Norte também, a Avenida Goiás, na verdade, a Marginal, a gente tá no Crimeia Oeste, no cruzamento das ruas Benjamim Luiz e Coronel Diógenes. E aí naquela época que a gente veio aqui atender a solicitação dos moradores, eles pediam pra que a SMM, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, fizesse a sinalização horizontal e vertical aqui dessa região, o que foi feito. Só que, Aloares, o que a gente tá conversando aqui com os moradores é que só a sinalização não tem adiantado, porque os acidentes continuam acontecendo, né, Ana? Boa tarde pra vocês. Boa tarde, então, continua do mesmo jeito os acidentes, essa semana já teve novamente, foi um acidente bem grave, inclusive a moto do rapaz que foi presidente tá aqui na casa de minha mãe, ele saiu desacordado, nós não temos contato do rapaz, não temos contato da família, não sabemos quem é, temos as imagens aí, ele desacordado, sendo levado pela ambulância, então os acidentes aqui não param, horário de fluxo, você não tá entendendo, é uma loucura, porque essa rua aqui, ela corta avenidas, né, ela traz todo o fluxo ali da Maginal Botafogo, Avenida Goiás, interligando até a Senador Jaime. Então, horário de pico aqui de manhã cedo, horário de almoço, às 18 horas, isso é uma loucura. Então, realmente precisa fazer uma sinalização de forma diferente, além dos pares, né, por exemplo, as duas esquinas que também tinham muito acidente nas laterais, foram feitas rotatórias e depois das rotatórias caíram demais o número de acidentes. Então, nossa solicitação é que seja tomada uma medida, de primeira uma rotatória, pra gente sentir como vai ser com a rotatória, se vai cair, a exemplo das duas quadras de cima. A Ana tá falando, Luares, que ao fundo aqui, que o Sidney vai mostrar pra gente, tem uma rotatória nas ruas adjacentes aqui. E ela tava contando que antes, quando não tinha, realmente, ela, essas ruas aconteciam o seguinte, tinha muito acidente em todos os cruzamentos. E aí, conforme foi colocando essas rotatórias, o número de acidentes foi diminuindo. E aí é isso que eles pedem, né, é essa solicitação que eles pedem aqui. Ou um semáforo, ou um redutor de velocidade, porque aqui tem alguns quebra-molas, ao longo da extensão aqui da rua Benjamin Alves, só que mesmo assim o pessoal passa aqui realmente em alta velocidade. E a preocupação dos moradores é isso, Luares, porque os acidentes aqui não param. Vou entrar com o Sidney aqui na casa da Ana, onde tem uma motocicleta. Por quê? Quando a gente veio aqui, a gente até falou sobre esse assunto. Licença, viu, Ana, entrar aqui na sua casa. Por quê? Mostrar a motocicleta aqui da pessoa que se acidentou, inclusive era um motoboy que tava transportando um passageiro, Luares. Que naquela época, a casa dela se transformava numa garagem pra motociclistas acidentados, pra eles guardarem as motocicletas. Por quê? Eles saíam daqui hospitalizados, eles saíam daqui por meio dos bombeiros ou do Samuia, e acabava que a motocicleta ficava aqui. E toda semana, então, tem uma motocicleta diferente aqui na casa da Ana, justamente por conta disso. Até hoje, então, esse aqui foi do acidente passado, da última quarta-feira, e até hoje esse motociclista não veio buscar. A gente tá tentando informações, inclusive, do estado de saúde dele. Foram dois motociclistas, né? O motociclista e o passageiro que se acidentaram, eles tiveram, inclusive, fraturas. Então, a demanda continua aqui. Essa solicitação primária que eles fizeram da sinalização horizontal, ela foi feita, né, Luares? Ainda falta a vertical, eu não vi nenhuma placa aqui ainda. Mas no chão foi feito. Só que os moradores ainda pedem mais ferramentas pra realmente acabar com os acidentes aqui na região. Volto com você. Obrigado, Camila. Obrigado aí pela informação. Ou seja, aí, se a galera não reduzir a velocidade, é difícil, né, amigo? Pra você ter uma ideia, o ano passado morreram 1.578 pessoas só aqui na capital. É uma média aí, é um absurdo, um absurdo negócio desse, né?